E um mecânico de 34 anos morreu, gente, em um acidente de trabalho. Foi ontem à noite em Pacaembu, na Nova Alta Paulista. Ele trabalhava numa área arrendada por uma usina de Junqueirópolis. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente e conta como é que foi esse acidente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Segundo informações da polícia, o mecânico Gilberto Lopes da Silva, de 34 anos, fazia manutenção numa máquina chamada Transbordo, viu? Que ela é uma gaiola de ferro para fazer o carregamento dos canavieiros e que funciona por sistema hidráulico. Esse transbordo estaria suspenso no momento em que o mecânico fazia manutenção numa válvula e que por algum motivo acabou falhando esse sistema e a gaiola caiu sobre o mecânico que morreu esmagado, viu? O acidente foi no fim da noite de ontem na fazenda Paturi, em Pacaembu, que é uma área arrendada pela usina de Junqueirópolis. Esse acidente, inclusive, aconteceu poucos dias depois desse mecânico voltar de uma licença médica, viu? Olha só. A polícia civil informou que já abriu inquérito para apurar as circunstâncias e também as responsabilidades pelo acidente. Nós entramos em contato com a usina em Junqueirópolis e, por telefone, uma funcionária do setor de recursos humanos informou que, como tudo ainda é muito recente, não tem mais informações sobre o ocorrido. Casa Grande. Tá certo. Uma grande tragédia. Mais uma família que começa a semana aí com muita dor por conta da perda desse mecânico. Obrigado pelas informações. E o Nakato, é sempre aquela velha máxima. O número de acidentes de trabalho tem crescido bastante no Brasil, né? Não só aqui na nossa região. Isso chama bastante atenção. Casos como esse aí que nós trouxemos agora, que o Nakato trouxe ao vivo, realmente mostram a fragilidade, né? Que muitas vezes ali as pessoas estão trabalhando, estão operando a máquina, já estão acostumadas com aquele tipo de operação e acabam se envolvendo em um caso como esse. Agora, a investigação vai apontar se ele estava ou não com equipamentos de segurança, se foi uma falha humana ou se foi, então, um problema com equipamento. Enfim, vai tudo ser feito, tudo ser investigado para que consiga pelo menos entender a história, como é que foi, afinal, a vida dele, infelizmente, já foi perdida e agora não tem mais volta.